Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Spider-Man O Homem-Aranha, exclusivo de Playstation 4 aqui no canal do Patifon, nesse formato Patflix Já estamos aí quase no fim da série, então se você chegou agora, tava aí debaixo de uma pedra nos últimos dias Não sabe o que tá acontecendo, tem um link aí no topo da descrição, é só você clicar que você vai ver a playlist A lista de vídeos completa, clicando ali você consegue assistir do primeiro até este episódio que estamos Se você chegou aqui, você já sabe, you know the drill, bro, você tem que dar uma forcinha aí pro canal Senão o YouTube vai matar o meu canal por estar fazendo séries de jogos aqui Patflix sempre tem um apoio muito legal, mas eu conto com o apoio de todos vocês Você aí que tá falando, ah, não vou fazer isso não, outro maluco dá like, eu dei no último Não esquece de deixar um likezinho, um comentário no vídeo, me ajuda pra caramba Um comentário falando qualquer coisa e um like conta como engajamento E eu preciso desse engajamento pro meu canal não morrer, tá bom? Então hoje estamos aqui para continuar, ou talvez até quem sabe, finalizar a história do melhor amigo da vizinhança Dia de Pai de Flix, jovens, bora Eu tô um pouco cismado só Que eu tô meio fora do foco, então eu vou ajeitar o foco Cês agora vão ver aqui, ó Ai, agora eu acertei o foco, ó Tava meio fora do foco, dá não? Foco se vê pelo olho, cês tão vendo bem meu olho? Eu acho que agora estamos certos Estamos focados E vamos cair de teia Sai Vamos senhorizinha, sabe por quê? Porque eu sou o Homem-Aranha, jovens Ai, eu nem mostrei a puta Ai, ai Eu tô com a blusa do maior fã do Homem-Aranha aqui, velho Esqueci de, esqueci de colocar Cês já viram esse meme? Esqueci, esqueci de colocar Mas depois eu mostro pra vocês, enfim Vambora, tem um crime pra resolver aqui Eu preciso resolver crimes pra liberar o meu novo traje, tá? Que é aquele lá que a gente já tinha visto no último vídeo Que é o traje, última batalha Mas eu não vou me preocupar em fazer isso agora não A gente faz depois Alarmista Paranoico Teórico da conspiração Olha o Jameson, vamos ver o que vai falar Mas agora, depois de anos tentando avisar vocês Ah, o Jameson, isso é ridículo, mano Esse jogo, ele é muito ridículo, velho Porque ele tem esse programa de rádio Então a gente é obrigado a escutar a entonação escrota que ele manda Caraca, que imbecil Olha o tanto de encrenca que a gente tem pra resolver na cidade, mano Depois que a gente terminar o jogo Mas vamos lá, vamos resolver esse aqui Creio que teremos agora uma batalha com o Rhino Tá, então já se preparem aí pra Uma batalha Se derrubaram tudo Espero que, mano, que eles façam uma referência aos jogos clássicos, né Que a gente estunava o Rhino, subia nas costas dele Jogava ele na parede Ia ser muito legal isso Nossa, olha quanta mira em mim Pode tentar melhorar aí, amigão Tentar mais Opa, aquele negócio acertou, hein, mano Pra cá Grosseiríssimos vocês, rapazes Grosseiríssimos Uma coisa que eu tava reparando é a profundidade nos apartamentos É muito louco, né Quando eu terminar a série eu vou mostrar um segredinho pra vocês Da profundidade dos apartamentos Mas é engraçado, é bem feito Tamo chegando, hein Bom, o Rhino deve tacar essa base da Oscar aqui, né Engraçado, tem umas proteções ali da Sable, não é? Aquelas gradas ali são da Sable, eu achei estranho Enfrenta alguém do seu tamanho, Rhino Rhino Beleza Beleza Tudo na vida são meios de fim Já peguei daquele jeito, hein, Bobão E qual é o fim pra esse meio específico? Liberdade 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 real Sem traje Sem Rhino Tomou Já peguei já Vou ter que trazer ele pra Beleza, já peguei a manha já Vou ter que levar ele pra esses Pra esses negócios que eu consigo derrubar na cabeça dele Ai, foi bloqueado, hein, Bobão Vem, joga mais uma Hum, aí você quase acertou mesmo Tá, eu preciso te provocar um pouco mais Aqui pra baixo Vem pra cá Ai Vem em cima de mim, vem, Bobão É isso que eu queria Tá, agora mais pra cá Errei Rhino, vem Para Jogar pedra não, mano Isso aí é muito desleal Pou Ah, olha aí Não vai envenenar a gente dessa vez, não, Bobão Vamos pôr um fim nisso Tá Vamos tentar descobrir qual que é o esquema aqui Tá, já vi um alvo pro Rhino ali Vem, Rhino, eu quero você aqui Vem Agora mais pra cá, vem Ah Não vai dar Não vai dar mesmo Tá, tem mais uma caixa aqui Não, volta pra missão Eu tô dando esse rolezinho aqui pra recarregar minha barra de foco Tá Os gadgets Beleza Cadê o Scorpion Vamos lá Tá ali Vamos pegar ele Ai Como que eu vou bater nos dois, gente Tá, já pensei O Rhino vai poder ficar sem o Trash O que o Octavius te prometeu, Scott? O dinheiro O Gargano tem vencido Ele luta por louco Mentira Eu arrancaria o coro do Spider-Man de graça Primeiro você, vem Vem pra cima de mim Vem, Bobão Vem, Bobão Agora cadê o outro Bobão? Ai Ai Pedacinho por pedacinho Tô começando a achar que o Andrei Eu nem precisava estar aqui. Vocês querem resolver isso sozinhos? Cadê a outra caixa? Tinha mais uma caixa pra jogar na cabeça dele. Era mais uma caixa ou era mais um negócio de pedra? Era um negócio de pedra, né? Não tô achando. Porque, tipo, um atrapalha... Um me atrapalha de pegar o outro, certo? Então eu preciso... Se eu acabar com um, o outro vai ser fácil. Vamos nos concentrar, Patifinho. Eu não tô achando o que eu quero achar, que é... Tá... Tá, como eu falei A minha maior dificuldade tá sendo Achar o negócio Só falta um golpe no Rhino, Cleoel E eu não tô achando um negócio que eu tenho que jogar na cabeça dele Porque parece que tô... Ah, aqui, ó, esse aqui Ah, esse aqui, ó Por isso que bugou Tá, ok Vamos esperar o Bobão vir pra cá, vem Vem, Bobão Não, mas você tem que vir, caralho Beleza Ué Ué Carga, o que você tá fazendo? Jogando o Mickey Bandeira, seu idiota, me ajuda Tá Aprende que faltava só esse, não faltava só... Ah, tem outro gancho aqui, ó, beleza Não foi ainda? Tá, tem outro gancho aqui, beleza Vou continuar distraindo ele Ai, ai Cadê o Rhino, não tô achando ele Opa, aqui, é aqui que eu quero você mesmo, vem Ai Não Não Bom, já foi. Beleza. Tenho aqui gadgets, bombinha, vai. Volto pra missão, meu filho. Acertei o Scorpion. É a minha chance. Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Olha, eu não queria ser o cara que vai ter que abrir isso aí. Beleza, Yuri e quatro já foram. Só faltou Octavius e o Lee. Eu sinto que não vai ser tão fácil, mas é só metade do problema. Os casos de bafo do diabo estão piorando e a Oscorp não quer disponibilizar o anti-souro. Acho que estão vendo uma oportunidade de lucrar com isso. Que merda. Eu não esperaria nada a menos do nosso querido prefeito. Deixa o bafo do diabo comigo. Uma pessoa ótima está cuidando do caso. Beleza. E tem uma base da Sabon. Eu já cheguei o computador do escritório. Você está pensando na cobertura? Tem homens da Sabon no bad de o todo. Se me virem, outros moradores podem acabar feridos. Não tiroteio. Eu sei, mas eu posso conseguir entrar sem notarem. Eu vou lá, descubra a localização e vou embora. Se algo der errado, eu te ligo para me ajudar. Tá bom. É arriscado, mas temos que descobrir. Espera eu chegar mais perto e pode ir. Vou e sai pronta. Beleza. O Homem-Aranha está com medo de ser visto, mas a Mary Jane... Ah, vamos aí, moleque. Pô, você é zerruela. Você vai ser visto. Mas eu de boa. Vamos lá. A torre dos Avengers ali, ó. Não sei se eu tinha mostrado para vocês já. Quando eu passei ali a primeira vez, eu não lembro se eu estava gravando também. Mas aí ele faz uma piadinha. Ele fala, ah, a torre dos Avengers. Eles nunca estão aqui. Fica bonita essa torre, né? Um ótimo destaque do cacete. Vamos embora. Cobertura do Osborn. Uf, vamos ver. Toda hora que a voz dele fica muito baixa, né? Vocês viram? Eu não sei se é alguma câmera que eu coloco, alguma coisa que eu dê para arrumar, mas... A princípio, eu acho que não. É só um... Eu não sei se vocês ficam. Ah, não. Gente, que zona. Gostei. Gostei da ideia. A gente vai tentar causar um tumultinho aqui. Deixei a porcaria do inalador lá em cima. Ouvi que te deixam subir se alegar circunstâncias especiais. Uma emergência de saúde deve servir. Jura? Vem, vamos falar com os seguranças. Vem, deixem a gente subir. Eu tenho uma emergência médica. Ai, eu não consigo respirar. Me deixe subir. Tá aqui, tá demais? Aqui, tem mais uma galera aqui, beleza. Cada segundo aqui embaixo aumenta o risco de pegar aquela doença. Melhor ficar bem longe do recepcionista. Ele tá tossindo loucamente. O quê? Eles têm que deixar a gente subir. Por que o Osborne? Melhor coisa pra fazer tumulto, mané. É pegar gente rica e snob e ficar espalhando qualquer mentira. Eles acreditam. Dispensa inspeções. E ficam fazendo barulho. É isso que a gente quer. Por que o Osborne não tá aqui? Esse tipo de coisa nunca acontece com ele. O prefeito e os amigos estão dispensados. A segurança deixou um dos maiores doadores subir imediatamente. Eu sabia. É tudo um clube do bolinho. Sacanagem. Sacanagem. Isso deve servir. Ah, merda. Jerry, vem pra cá. Temos um problema. Vem pra cá, pô. A sala de segurança tá aberta. Só preciso chegar lá sem ser vista. Fiquem todos calmos. A Sable International está quase terminando a inspeção. Foi o que você disse há uma hora. Sei que é frustrante, mas tentem lembrar. A Sable está fazendo isso pela sua segurança. Olá. Conheço os agentes da Sable que adorariam te conhecer. Vai durar pra lá. Estamos no comando agora. Tá bom, tá bom. O que foi? Boa, Mary Jane. Gostei disso aqui. Eu gostei de você ter achado uma arminha. Pelo menos agora a gente não precisa só se esconder. Nossas missões de furtividade que já me deixaram tensos pra cacete. Tem que virar pra outro lado. O que foi isso? Bom, garoto. Ui, ela vai... Tchá! O Sable deve indenizar os funcionários. O controle do elevador é na sala de segurança, perto do agente da Sable. Tchá! Mary Jane Watson, super espia. Hora de liberar o elevador. Vambora. Ei! Deu certo. O Norman tá saindo e o elevador foi liberado. Hora de subir. Tchá uma partida por aqui. Ah, tá. Segurança sumiram. Tá suave. Elevador da cobertura. É agora. Hã? Norman e Sable. Bem na hora. Encontre o técnico do alarme. Demita-o. Eu não gosto da mina, velho. Essa mina da Sable não me desce, mano. Ainda bem que pelo menos nesse ato a gente pode bater nos caras da Sable. Porque olha, eu vou te falar. Que empresa tenebrosa. Mas demorou. Conseguimos nosso caminho pra cobertura. Aqui, já chamamos os arquivos. Jornais científicos debatendo o problema Spider-Man. Que estranho uma indústria inteira focada em explicar os poderes do Peach. O mais estranho é o Norman estar tão envolvido nisso. MJ, a Sable reforçou muito a presença embaixo. Acho que estão levando o Norman. Tô com medo que me vejam. Acho que tive algo a ver com isso. Fica longe. Vou ficar bem por enquanto. A planta do apartamento. Tem um espaço vazio enorme atrás da parede onde tem o retrato. Quem não aproveita um espaço num apartamento em Manhattan? Faz sentido. Métro quadrado mais caro do universo. Tá provado. Mais caro que Marte. Então a gente pode começar a procurar alguma coisa por ali. O que é essa coisa? Ih. Fica com a máscara, pô. O diagrama de uma máscara de combate parece que revela fraquezas estruturais. Da hora. Curti. Maneira a máscara. Maneira a máscara. É. Vamos dar uma olhada por aí. Será que tem alguma coisa? É o protótipo de combate do diagrama. O diagrama de uma máscara de combate. O Norman parece estar direcionando a Oscorp para a área de defesa. Vamos lá. Aqui são os documentos. Aqui na mesa talvez tenha alguma coisa. Requisição de uma fechadura eletrônica. Parece que o código é último dia do Harry. Deve ser quando o Harry foi para a Europa. Mas quando que o Harry foi para a Europa? Autodiagnóstico concluído. Nenhuma falha encontrada. Portas desativadas. Ai, o Norman pode voltar a qualquer momento. Tenho que achar o código. O Norman trancou o quarto do Harry. Quer deixar intacto para quando o Harry voltar da Europa. Mas onde ele botou a chave? Tá, então talvez no quarto do Harry tenha o que a gente está procurando. Eu tinha esquecido. Os Osborn têm um brasão. E um lema. Pax em belo. Paz na guerra. O Harry disse que a mãe dele sempre cozinhava. Aposto que o Norman nunca encostou. Aqui tem cheiro de... Gente rica. Será que esse vinho é do vinhedo do Norman na Borgonha? Aqui tem cheiro de jeito rica. A cidade em estado de emergência. E o Norman ainda consegue alguém para lavar a roupa dele. Que herói... Oi, pai. Eu estou acaminhando o Dr. Michaels para a última dose antes da... Da viagem. Se você for me encontrar, pode pegar o meu diário no quarto. Eu só queria registrar umas ideias antes do dia da grande viagem. Enfim. Escuta. Eu sei que eu não falo bastante, mas... É do pai. Por fazer isso. Te amo. Uau. Há quanto tempo não ouço a voz do Harry. Ele parece tão... Cansado. Tomara que o diário continue aqui. Vou ver no quarto dele. Então, até que ela tem que estar chegando no quarto dele, mas pelo jeito a gente precisa da chave, né? Porque o quarto vai estar trancado. É aqui, ó. O quarto do Harry. Mas está trancado. Onde o Norman guarda-chave? Eu tinha tanta inveja da família do Harry. Eram tão felizes. Pelo menos comparando a mim e ao meu pai. Mas quando a Emily adoeceu, tudo mudou. Caceta, a chave tem que estar por aqui, velho. Que apartamento gigante, meu Deus. Mano, pra que que essa casa é tão grande, velho? Ah, ali, ó. Deve ser o quarto do Osborne ali. A varanda não vai estar, né? Norman e Otto. Uau. Parece que eles eram tão próximos. O que pode ter estragado uma amizade assim? O que é isso aqui? Ah, varandinha. Por que que o Norman não veio por aqui? Batos no metrô e pizza de rua. Não banhos de sol e drinquezinhos. Nossa, que da hora, velho. Olha essa sacada, tiozão. Tá maluco, velho? Isso que é vida, meu parça. Vamos dar a volta porque não tá aqui. Aqui é a salinha de reunião. Ali tem outra varandinha. Tem alguma coisa ali na parede. Tem alguma coisa aqui, velho. Eu tô investigando tudo, mano. A gente tirava saco dele por chamar de mãe mais linda de Midtown. Acho que tinha razão. Isso deve ser a chave do quarto do Harry. Vambora. Eu tenho essa mania de girar tudo. Eu não sabia que uma hora isso ia ser útil, mano. Não é possível. Tudo é girável. Até agora eu não tinha achado nada. Ah, um quarto... É verdade. O diário. Indo pra Europa hoje. Haha, não sei como vai ser. Meu pai disse que não há risco nenhum, mas isso é ele. Indo pra Europa hoje. 1807. Beleza. Bom. Aqui, ó. Aí ele tá contando ali que era só uma fachada de tratamento, mas tudo bem. E eu vou monitorar a produção. Você vai ficar vulnerável demais, senhor. Pareço estar vulnerável demais com você. Eu vou sozinho. Não tem discussão. Equipe dois de prontidão. Vou tomar um ar. Pete, a cura do Norman tá pronta. Ele tá indo pro laboratório. Pode seguir ele? Não sem ele perceber. A Sable acordou com o pé esquerdo hoje. O pessoal dela tá em alerta máximo de vigilância. Tá, então se prepara. Tô quase descobrindo o lugar. Que merda foi isso? Que merda foi isso? O que foi isso? Sem atentos, pessoal. Nada. Nada. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Central, viu alguma coisa? Outra concluída. Outra concluída. Outra concluída. Outra concluída. 18 de julho. Bingo. Que bizarro. Bingo. É uma cura para o câncer. Eita. 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 Tá. Eita. Eita. Prédio da Oscorp. Prédio da Oscorp, mas nada de Michaels e Sable. Eita. 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 Que bizarro. Tá. Deixa eu comer de metal. Aqui, já bati. Aqui ó. Já bati. ali. Seu rei pai, mamãe, pai. Chega o rei, Tchau. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Eu pensei que fosse só uma consulta. O menino parecia pronto. Vou entrar lá. Não, não, pai. É tarde demais. Não, 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 não. Paz, não, 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 não. Paz, não, 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 não. O que você fez? Meu Deus. O Norman e o Otto, eles começaram tudo isso. Eles criaram o Lee. Eu tenho que pegar isso. O quê? Não! O que é isso aí? Vai, vai, vai. Não, não, não. Droga. Temos uma invasão. Alerta máxima. Meu Deus do céu, Becky. Pete, descobri onde é o laboratório. E muito mais. Onde você tá? Duas ruas de distância. É só falar que eu vou. Ótimo. Fica preparado pra ir. Entendido. Atenção. Temos companhia. Atenção. Temos companhia. Atenção. Tô muito tenso, velho. Temos companhia. Queria falar nada não, mas cheguei na varanda. O Peter já conseguiria vir aqui me salvar. Fia da mãe. Ai, que raiva, velho. Eu tava na varanda, mano. Que absurdo. Ali já tem uma abertura, velho. Homem-Aranha. Tenho que liberar a varanda. Tenho que liberar a varanda. Ei! Chefe, pegamos ela. Pete, tá aí? Virando na Lex agora. Você tá bem? Devo estar daqui a pouco. Esquina noroeste. Pete, tá pronto? Peraí, peraí, espera! Já é. É por você! Você é louca. Você é demais. Mano, foi muito bom. Nossa, foi muito bom isso. Eu tô muito tenso. Pula-se no prédio com o feiro com o Homem-Aranha vai aparecer pra falar. Crianças, não façam isso. Sério. O Homem-Aranha normalmente não aparece. Mas tudo bem. Mas deu bom. É... Bom, a gente já conseguiu ver ali então matar toda a história, né? O Otto e o... Opa, depois a gente conversa. É tanta coisa pra absorver Harry doente, Norman e Lee e o Dr. Octavius. Eu sei. É tudo culpa minha. Ah, e essa música de novo, não. Você não tá mais sozinho, Pete. Deixa que eu e o Mai os cuidamos da oferta. Você acha o Norman. Encontre a cura. Obrigado. Parceira. Peraí. Eu vi. Cadê? Bird Jane. Volta aqui, Bird Jane. Tem um barão no seu colo, menina. Cadê, Bird Jane? Eu tenho que pegar um absurdo e começar a consertar tudo. Deve ter um jeito de falar com o Lee e o Otto. Convencer eles a desistirem dessa vingança. Mano, que situação, né, amigos? Busque situar só os jovens. Falta um pontinho, um nível pra eu pegar o nível máximo. Eu vou colocar finalização dupla e falta só epicentro e a gente abaixa todas as habilidades. As coisas boas... Não podem jogar seu legado fora só pro rancor do Norman. Beleza. Volta aí. Volta aí. Volta aí. Espero que seja boa notícia. É sim. A Oscorp inventou um monte de suor. Tem uma cura? Que alívio. Quando acha que podemos distribuir? Tô indo descobrir. Agora vai na 10 pra colocar até a aula. Espera. Recebi relatos de um helicóptero pousando nessa área. Deve ser o helicóptero do Norman. Eu até mandaria reforços, mas não tem ninguém. Tudo bem. Deixa comigo. Isso vai acabar logo. Eu prometo. Bom, queridos. É o seguinte. A gente vai parando esse episódio por aqui porque já aconteceu coisa pra cacete. Então, eu acho que o próximo episódio deve ser o episódio final. Então, não perde. No top da descrição tem o link da playlist pra você assistir todos os episódios de uma vez só. Tá bom? Espero vocês aqui. Ah, tô empurrado, velho. Eu quero saber como é que vai acabar isso, mano. E muito obrigado. Descobrimos tudo. Matamos a história. E agora vai ser irado. Ter um finalzinho bem bonito. Eu acho que o próximo já deve ser o último episódio. Se não for o último, o próximo é o penúltimo. Enfim. Espero vocês na próxima. Um beijo do Patifão. Até lá. Valeu.